E no triálogo dessa semana a gente conversa sobre o racismo no futebol e suas consequências no dia a dia. Para conversar sobre esse assunto eu tenho o professor Sérgio Pereira dos Santos, ele que é doutorando em educação e um integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo. Temos também o doutor Rodney Berger, ele que é procurador da Justiça Desportiva no Espírito Santo. Nosso encontro é segunda-feira, 11 horas da noite. Eu espero você aqui na Imagem TV. Legenda Adriana Zanotto